Eu vou ver o celular aqui Cara, mas eu acho que não tem nenhum psicólogo no momento lá não, cara Eu... Eu já encerrei por hoje, que eu tô desde de manhã, cara Tô desde das 9 horas da manhã, parei e já era sete e pouca Sim, sim, sem problema Vou agendar então aqui, tu pode agendar aí, pode? Não, pode deixar agendado, pode deixar agendado Ainda lá no fórum mesmo, é? É Eu vou ver se eu consigo, se eu conseguir Eu vou mandar uma mensagem aqui pro Caio Aí eu pergunto pra ele se ele quer, se ele tá disponível pra atender e já te retorno O... o extreme, é? Tu tá falando? Não, o Caio Se ele tiver disponível, aí eu já falo pra você que ele já te atende Tá, tá bom Deu Cara, eu já te retorno Caraca, velho, muito lindo aqui Olha isso aqui, velho Só não vai pular lá pra lá Jamais, você tá doido que eu vou pular? A gente vai te ver aqui, boy, vem Olha que loucura essa cobertura, tu Não, é ela Deixa eu ver aqui Nossa, velho, será que eu consigo comprar uma coisa dessa? Fala aí, diretor Quer fazer um... Um laudo? Vixe, fazer um atendimento, você tá falando? É Vixe, agora eu tô... Agora tá foda de fazer Tá agarrado, né? Safado Nada Nada, porque eu também tô distraído com os babuinharnia E a tensão pra duas coisas ao mesmo tempo, tá foda Ah, não Beleza Então eu vou deixar pra ele andar pra amanhã também A piscina é que a piscina é funda Tu sabe tudo bem Tu sabe a emergir da piscina Valeu, valeu Fala Sabe a emergir da piscina? Caraca, mano Que casa da hora é essa, velho? Ó, essa piscina aqui é funda Cuidado Tu sabe a emergir? Sei, sei Que isso, velho Eu quero Mano Olha que onda Mas não é esse prédio aqui não É o prédio do lado O prédio que eu tava falando É o do lado Porra Mas esse daqui também, cara É muito top, velho Olha isso Cara, essa casa aqui é tudo Aí Tá um pouco Alguém descobriu vir aqui Fez uma festa aqui, né É? É? Será que cai? Cai não Caraca, olha só, velho O que você achou? Porra, que casarão bonito É muito lindo Ó, e dá pra te subir lá embaixo, tá pra descer por aqui, ó Você entra no elevador, desce lá na rua e pode subir sem... só não conta pra ninguém isso aqui Desce lá pra te ver Desce lá pra te ver Desce lá pra te ver? Deixa eu ver aqui Aperta a terra e tu vai aparecer lá embaixo, depois tu aperta um pra subir Um blipzinho Um blipzinho que te lá acho que ninguém viu ainda Deixa eu ver Deixa eu ver Se não ia tá cheio de gente Com certeza Com certeza Já tá cheio Olha lá Não, é não Eu tô no mesmo lugar Eu tenho que apertar o T Tem que apertar o T Tem que apertar o T Não, isso aí é o andar que a gente tava Tem que ser o T Tem que ver Esse andar aí é o que a gente tava Tá pera o T Tem que apertar o T É o que a gente tava Vamos lá Passa 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 fita narizGHz aircraftouz 00gehts уже